A Volkswagen revelou mundialmente o seu novo modelo elétrico, o ID.2all. É um compacto com propulsão exclusivamente elétrica que tem planejamento de chegada ao mercado em 2025. O novo ID.2all é apontado como o Golf elétrico e terá preço no mercado europeu abaixo de 25 mil euros, correspondente a 140 mil reais ao câmbio de março de 2023. Neste vídeo vamos mostrar todos os detalhes do novo ID.2all, mas antes eu peço para quem está assistindo que dê um like no vídeo. O Volkswagen ID.2all está sendo apontado como um Golf elétrico, sobretudo por conta da referência estética tradicional do Golf na coluna C, muito larga e está presente também nesse modelo. Segundo a Volkswagen, o Volkswagen ID.2all reinterpreta o design do Golf de primeira geração, porém o espaço interno definitivamente é muito similar ao do Golf 8, com porta-malas até maior de 440 litros, mas em termos dimensionais o ID.2all é muito parecido com o Polo atual. Aí vocês estão vendo a coluna C muito larga, muito característica do Golf. Em termos de comprimento, esse modelo mede 4,05 metros de comprimento, 2 centímetros mais curto do que o Polo, tem uma largura de 1,81 metros, tem um entre-eixos de 2,60 metros, ou seja, ele fica posicionado entre o Polo e o Golf, que o Golf atual tem 2,63 metros. Em termos de iluminação, ele traz esses elementos, tanto na dianteira quanto na traseira, iluminados, que são uma nova tendência da Volkswagen. E esse modelo também na dianteira. Já o interior do novo Volkswagen ID.2all, ele traz um visual muito tecnológico, com múltiplas telas digitais. Ele traz um quadro de instrumentos numa tela digital de 10,9 polegadas, e há uma segunda tela com 12,9 polegadas, montada na região central do painel. A manopla de acionamento é redonda, e ele contempla aí uma série de elementos de informação, inclusive conectividade care to x, ou seja, de possibilidade de você ter conexão do carro com a infraestrutura. Aí, elementos muito parecidos com o do Golf, o revestimento dos bancos nessa configuração, um banco inteiriço, e esse modelo que é um dos tops de linha, contará também com ajustes elétricos. Então, um modelo que chega ao mercado aí em 2025. Um aspecto interessante, a central multimídia, quando acionada, ela mostra um Golf, que ele faz referência à cidade-sede da Volkswagen, na Alemanha, que é Wolfsburg. Então, um interior realmente bastante sofisticado, com possibilidades, inclusive, de personalização, integração entre as duas telas, e possibilidade também de você fazer uma configuração por meio de um aplicativo. Então, um interior bem mais sofisticado do que está presente, por exemplo, no Volkswagen ID.3, no Volkswagen ID.4. Então, ele traz um aspecto de mais sofisticação, até em resposta às críticas que o interior desses modelos elétricos da Volkswagen vieram recebendo, por conta da sua excessiva simplicidade. Então, esse modelo se apresenta com um aspecto interior bem mais sofisticado. O espaço interno, segundo a Volkswagen, ele é similar ao do Golf e conta com recursos como carregamento duplo de smartphone. Porém, pelo fato de ser um modelo exclusivamente elétrico, ele, apesar de ter dimensões muito similares às do Polo, ele tem dimensões internas similares às do Golf, inclusive o porta-malas é até superior, como nós já dissemos, de 440 litros. E o espaço traseiro, também sem a possibilidade túnel central, você tem aí na parte inferior do banco, sistema de carregamento e aí as possibilidades de ampliação do espaço interno, que pode chegar, inclusive, a 1.330 litros de capacidade volumétrica. Então, esse é o novo Volkswagen IG2ALL, ele tem planejamento de chegar ao mercado europeu em relação à América Latina. Durante a conferência de imprensa de resultado, a Volkswagen informou que pretende investir cerca de 1 bilhão de euros no mercado sul-americano para ampliar, inclusive, a eletrificação. Então, não há nada definido oficialmente, mas seria um modelo muito interessante para o mercado brasileiro, um novo Volkswagen IG2ALL ou Golf elétrico.